O XTV já chegou e você consegue usar ele hoje nas Smart TVs com o sistema Android também ali com o Google TV e também no teu Fade TV Stick. Porém tem algumas coisas que é bom você saber antes de usar esse aplicativo e em geral são problemas, então bora ver cada uma delas nesse vídeo. E antes de continuar aqui vai um recadinho bem rapidinho pra você. Tudo que eu falo aqui no canal envolve internet e uma vez que você acessa os seus dados estão ali expostos pra qualquer um ver. E é por isso que aqui em casa eu uso a NordVPN, afinal com ela eu consigo ali blindar os meus dados pessoais e ficar completamente anônimo. E com ela você consegue também acessar ali conteúdo de outros países, seja filmes, séries ou então ali também redes sociais de outros países ou que não estão liberadas no Brasil. Você consegue acessar ali apenas com um clique de forma fácil e bem simples. E ele tá com desconto muito bom ali no plano de dois anos. E se você quiser conhecer ele, testar, você pode clicar no meu link aqui embaixo e testar por um mês sem nenhum compromisso. Fala Nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas e a primeira coisa aqui é que ele tá em versão beta ainda. E quem falou isso pra gente foi o próprio Elon Musk, o dono do XTV e também do Twitter, né? Que é o X hoje. Então aqui no Twitter você vai ver aqui um post dele falando o seguinte, né? A versão beta do X já tá disponível, já saiu. E aqui embaixo eu mostro um videozinho com ele na versão aqui pra Android TV. E também fala que logo ele vai tá aqui nas TVs LG, também Amazon Fire TV que já tá disponível hoje, né? Se você quiser acessar. E também no Google TV que foi a versão que eu acessei pra vocês aqui no canal, né? No video onde eu fiz aqui sobre o XTV pra vocês. Mas afinal, o que significa a versão beta? Nada mais é isso, pessoal, que é uma versão de teste. Ou seja, é uma versão que não tá finalizada ainda. Inclusive aqui no Brasil, o MySBT, né? O aplicativo de streaming ali do SBT. Também ficou ali em beta por um bom tempo. Até chegar na versão final dele. E como é uma versão que não tá finalizada ainda. E tem que arrumar ali muita coisa no aplicativo. É normal apresentar ali alguns bugs também, né? E algumas falhas. Fica ali bem instável. Isso acontece porque eles não testaram ainda em todas as plataformas, né? Assim como também a versão final pode ter ali muito mais funções pra gente. Como botões. Também ali funções adicionais pra acessar o teu perfil. Pra acessar vídeos. Pra filtrar vídeos. E por aí vai. E por tá em versão beta. A segunda coisa que você tem que saber sobre ele. Que ele tá bem instável realmente. Então aqui eu loguei no aplicativo várias vezes aqui. No meu MiTV. Que é um box TV relativamente forte, né? Não é realmente muito fraco. E ainda assim sempre que eu logo no aplicativo. Depois saio do aplicativo. Então desligo aqui meu box TV. Depois que eu não vou voltar eu tenho que logar de novo. E logar uma, duas vezes até que vai. Mas logar ali 5, 6, 10 vezes. Sempre que você vai usar o aplicativo. Realmente se torna um problema. Um incômodo bem complicado. Sem falar que também várias vezes quando eu fui usar o aplicativo ali, né? Eu tava logado já no app. E ele simplesmente caiu. E a mensagem que falava é que tava sem internet. O que não fazia nenhum sentido. Afinal eu tava usando aqui outros sistemas com a internet ligada no meu computador. Porém o XTV não funcionava, né? Por algum motivo. Porém esse problema aqui é pequeno comparado ao próximo. Afinal de contas o XTV hoje não tem ali um controle parental. E você sabe que o XTV ali é a mesma conta do Twitter. Do X, né? E eu posso estar enganado, mas no X hoje é liberado a porno. Inclusive esse pessoal que divulga aí o seu privacy ou então ali o seu OnlyFans divulga mais no X, no Twitter hoje. Então é possível que ao acessar o XTV hoje você acesse ali algum conteúdo impróprio pra menores de 18 anos. Mas aí você pode falar assim. Eu sou adulto, eu vejo o que eu quiser. Pra mim não tem nenhum problema. Mas pra quem tem criança em casa e quis testar ali na sua Smart TV da sala. Isso virou realmente um problemaço. E eu naveguei um pouquinho no aplicativo. Mas muitas pessoas já me falaram aqui que já encontraram o conteúdo ali impróprio no XTV hoje. Então enquanto a versão final do aplicativo não sair pra nós. É bom não deixar o teu filho, a tua filha, o teu sobrinho mexer nesse aplicativo. Pelo amor de Deus. E você sabe que hoje o YouTube é gigante por causa dos seus criadores de conteúdo. Ou seja, nós aqui, né? Eu e mais uma renca aqui no YouTube com milhões de canais. E hoje o YouTube pra você poder criar ali uma conta, né? Um canal é gratuito. Então se você quiser criar um canal aqui hoje, né? Pra divulgar os teus conteúdos, os teus vídeos. Você pode tranquilamente. E depois de alcançar ali alguns requisitos. Você consegue monetizar o teu canal. Ou seja, ganhar dinheiro com o teu canal aqui no YouTube. Porém se você quiser postar vídeos longos no Twitter. Ou seja, com mais de um minuto e meio. E também ali ganhar dinheiro com a tua conta. Você tem que pagar aqui uma mensalidade. Eu vou te mostrar aqui na minha tela. Então aqui tem tipo os streamings, né? Um plano anual. E também aqui um plano mensal. Esse aqui na tela é o plano anual. Então também tem aqui o mensal, né? E cada plano aqui oferece pra você uma quantia de benefícios. Então tem aqui o plano básico. Que é 15.75 por mês. Aí você consegue impulsionar, né? A tua resposta. E se você quiser aqui monetizar. Ganhar dinheiro com o Twitter. Com o XTV também posteriormente. Você tem que ensinar aqui o plano premium. E aqui você consegue tudo que tem no plano básico. E também aqui mais alguns benefícios. E entre eles tá aqui receber pagamento por post. E aí também recebe o ceninho azul. Também tem aqui uma telinha pra você saber como é que tá o teu desempenho aqui no X, né? Também no XTV futuramente. E aí se você quiser, né? Mas ainda tem o plano mais caro aqui que tá R$84,00 por mês. Isso pra mim aqui não vale nada, né? Você pode escrever artigo aqui. Também impulsionar mais. Mas a princípio aqui o premium já tem as funções principais. Claro, aqui ainda tem anúncios. E se você quiser ficar sem anúncio nenhum. Tem que ir pro plano mais caro. Que aqui fala, né? Totalmente sem anúncios. Mas como eu não ligo, né? E também no meu Twitter aqui, no meu X. Pra mim ainda não incomoda esse plano que pra mim seria o ideal. Mas pessoal, quem tá começando hoje a criar conteúdo vai ser barrado por essa mensalidade aqui. Por esse valor. Que pra muita gente não é um valor barato. E quem já ganha dinheiro aqui com o YouTube, também com o Instagram e por aí vai. Consegue até que pagar nessa mensalidade aqui. Mas quem tá começando agora vai olhar pra isso aqui. Isso aqui vai ser uma baita barreira. Afinal de contas, pessoal. Quarentão por mês não é barato. Pelo menos eu acho que não acho um valor muito pequenininho, não. Então não vai adiantar eles resolverem todos os problemas da versão beta do aplicativo. E continuar essa porcaria aqui, né? Essa sacanagem com a gente. Afinal, igual eu te falei, uma plataforma só é grande por causa dos seus criadores de conteúdo. E sem criadores, a plataforma vai morrer. Vai definhar. Afinal, como eu te falei, hoje no YouTube você consegue criar ali a tua conta. E no futuro consegue ganhar dinheiro com ela também. Sem pagar nada pra plataforma. E se eles quiserem que o pessoal do YouTube comece a migrar pra cá pra criar conteúdo também. Eles vão ter que tirar isso aqui e urgentemente. E pessoal, eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até mais. E aquele abraço.